Aê! Boa noite, boa noite! Estamos aqui, direto mais uma vez, direto dos estúdios da Céu Brasil. Boa noite, boa noite! Estamos aqui, direto mais uma vez, direto dos estúdios da Céu Brasil. Aê! Boa noite, boa noite! Estamos aqui, direto mais uma vez, direto dos estúdios da Céu Brasil. Aê! Boa noite, boa noite! Estamos aqui, direto mais uma vez, direto dos estúdios da Céu Brasil. Aê! Boa noite, boa noite! Aê! 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 Boa noite! Vamos ver se melhorou aí. Melhorou o som? Vamos ver se melhorou aí. Melhorou o som? Agora sim? Ó, ó. Vamos ver se melhorou aí. Melhorou o som? Agora sim? Ó, ó. Agora sim? Pô, tá repetindo a parada aqui, né? E aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí, vamos começar, não? Tão me escutando? Tão compartilhando ou não? Ó, hoje tem sorteio de uma embreagem da Embreagex, hein? Então, pessoal que compartilhar e tiver curtindo a página da Embreagex, vai, então vai concorrer. Mas o cara tem que, tem que, tem que, tá compartilhando aí. ERT Embreagex, Racing Transmission. E aí, ó. Certo? Beleza? Tá tudo beleza aí? Tá um deleizinho mais ou menos hoje aqui pra mim, hein? Pra vocês, tá tudo beleza aí? Aí, então vamos começar com os... Ingetec Maringá, Alex da MTR, Jackson Oliveira, Marcelo Martellini, Fabio Alarcon, aliás. Fabio Alarcon também é truta. Daniel Carvalho, Luiz Carniel, Newton Oliveira, Claudinei de Oliveira, grande Claudinei. Alexandre Hortolã, André Prado, Juliana Abreu, Walter Lara, Eduardo Silveira Montano. O que que teremos de fofoca, Claudinei? Tem bastante hoje aqui, hein? Mauro Vieira, Claudio Sabrina. Duca STT. Aí, 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 Newton Oliveira, também conhecido como pistola, esse é a pistola? Duda Alforce, também, parceirão. Ó, tá todo mundo aí. Tão compartilhando aí, não? Compartilha que o bicho vai pegar, hein, ó. Hoje estamos cheios de coisa aqui, ó. Olha o que tem de coisa aqui, ó. Negócio tá pegando, hein, meu? Esse final de semana teve o Velo Park City, terceira etapa. Meu, bicho pegou, hein? Bicho pegou. Vamos colocar pra cá, se for pra mim não derrubar, ó. Hoje aqui, ó, estamos patrocínio da BF Candles aqui, ó. Nosso parceiro Jefferson Oliveira, da J.C. Reis, também parceiro do Dragster Brasil. Vamos lá, no Jabazinho, no Jabazinho. Vamos ver aqui, vamos pegar aqui. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, então teve, ó, o bicho tava pegando. O bicho tava pegando lá no Velo Park aí, ó. Mais de 100 carros reunidos na maior reta. Boa noite, Anderson Dick também, ó. Chegou aí, Júnior Fernandes, o Pancho. Grande parceiro Pancho. O Pancho tá fazendo sucesso aí, ó. Fez o carro do Kaká. Fez uma elétrica no carro do Kaká, que eu não aguentei. Fiz um monte de fotos dessa... Nos detalhes dessa elétrica que ele fez aí. O Kaká já ainda pra coroar... Esse upgrade aí no Cobalt XTM aí, que bateu o recorde. Vai ter vídeo já, já. Vamos fazer uma matéria. Semana que vem tem matéria no Dragster Brasil aí, escrita pelo Felipe, do XTM do Kaká Daúde. Com tudo, com tudo. Você vai saber tudo, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Os detalhes da elétrica com o Pancho, detalhe de mecânica com o Kaká. Entendeu? Até o negócio é... É show, é show. Isso daí no Dragster Brasil. Uma matéria escrita pelo Felipe Esturion. Vocês vão ver o que que é. O que o cuidado, o que o cuidado do carro faz o... dá resultado. Nos mínimos detalhes. Rogério Afonso Bertelli. Ó, Rogério Afonso Bertelli. Também tem vídeo dele aqui, ó. Então, estão compartilhando aí? Onde estão compartilhando? Gentil Paraíba Junior. Ó, Paraíba. Esse é o Paraíba. Manuel Soares. Deixa eu ver quem tem mais aqui, ó. Ricardo Cosman. Manda um alô pra galera de Chapecó aí, ó. Leandro Schultz. Bateu 1PR Schultz. Também parceirão. Fabiano Pinto. Esse Fabiano Pinto aí eu não vou falar muito dele, não, porque... Ele tá na Miguelagem lá pra... Ele tá na... Na Miguelagem pra mandar as fotinhas do Chevette dele, que vai estrear em Tremembé, aí, ó. Ó, né, no Paulista de Arrancada em Tremembé. Dias 13, 14 e 15. É isso, deixa eu ver. É isso mesmo, ó. É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já um jabazinho, jabazinho, ó. Ó, dias 13, 14 e 15. Tem a quinta etapa do Paulista de Arrancada na pista do Race Vale em Tremembé. O Paulista de Arrancada tem apoio, patrocínio, aliás, da Ancona High Performance em Greforce, RT Racing Transmissions, Ingepro, Xadec, certo? Supervisão da FASP, Federação Paulista de Autonomismo de São Paulo, Realização Race Vale. Ó, e o pessoal que quiser fazer inscrição com desconto, já tá no site da racevale.com.br, já tem, já, 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 já estão abertas as inscrições, você já faz, já paga por lá mesmo, via Mercado Pago, já. A inscrição no jeitinho, hein, no jeitinho. Já entra lá, ó, já faz já, semana que vem eu já trago uma prévia aí no Baú do Pascoal dos caras que fizeram desconto. As inscrições são limitadas, então, são 150 carros. Então, ó, ontem abriu, abriu, acho que na terça-feira, se não me engano, já tinha 35 carros inscritos. Isso na terça-feira, hoje eu nem vi. Leonardo do Vale, esse daqui também tem vídeo dele, ele apavorou a todos lá no... com o São Chevette TTB lá no... no Veloparque lá, um acidente lá cabuloso. Mas, mas, graças a Deus, foi só o susto. Dá um abriu, também tem vídeo do Dá um abriu que pingou aqui, o... Anderson Cavalho D, Robson Gordinho, o Gordinho que fez aniversário nesse sábado aí, nem apareceu no Veloparque, ficou comemorando lá. Parabéns, Gordinho, tudo tá? Leonardo do Vale tá falando aqui, ó, em novembro ele tá de volta, hein? Quero, quero ver, é isso aí. É, deixa eu ver o que mais. Juliano Brito, Jackson Oliveira, Domenico, Macota, e aí, Tom, Tom? Ó, tem embreagem da Embreajex hoje, ó, vou mostrar, vou mostrar elas aqui pra vocês, que é bonitona, hein, mano? Cadê, 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 ó? Ó, ó, tá vendo essa embreagem aí? Vocês vão ganhar uma dessa aí, ó, muito multidisco, ó, platô de alumínio Billet, um ano de garantia, você vai ganhar, ainda tem um ano de garantia, meu. Ó, só com o Marcelão da RT Race Transmission, ó, mas você tem que compartilhar agora, hein? Quem compartilhar, você tem que compartilhar, e também tem que ter curtido a página da RT Race Transmission, hein? Então, ó, fica, fica, não vacila, não. Compartilha aí, ó, vamos ver se os compartilhamentos como é que estão, vamos ver, vamos ver se os compartilhamentos como é que estão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver, que tô bem enrolado hoje. Deixa eu ver se estão compartilhando, hein? Se estiver compartilhando, vocês vão rodar, hein, mano? Fica vacilando, não. Deixa eu ver. Ah, tá mais ou menos, mais ou menos. Até agora, 140 compartilhamentos. Ó, quem pingou Alisson Maiello, ó, que tá dominando no Paulista aí, tá na Força Níbe dianteira também. E aí, já fez a inscrição já, Alisson? Então, WMS, cadê, 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 deixa eu ver, deixa eu ver aqui mais aqui. Então, vamos começar aqui, vamos começar? Categoria estándar, hein? Vamos ver como é que foi a categoria estándar? Vamos lá, vamos lá, deixa eu ver. Categoria estándar no Ourovelo Parque. Contou com nada mais, nada menos que oito, oito inscritos aí, ó. Quem, o vencedor foi, foi, deixa eu ver. Vencedor foi o Clóvis Wetter. É, ó, quem andou muito bem também lá, fez uns pegas da hora, foi o Marcos Bote da Borboleta. Deixa eu ver se na classificatória ele ficou em segundo aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, ó, Marcos Bote Ribeiro, é isso aí mesmo, ó. É, mas quem classificou em primeiro mesmo foi o, foi o Clóvis mesmo. Vamos ver uns peguinhas dos caras aí, vamos ver, vamos ver? Vamos ver se está dando certo aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, aí, vamos aí. Então, vamos lá. Começando pela estanda, ó. Aê, 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 aê. Queria acertar o vídeo agora, olha lá, o áudio. Olha lá, 11,8, 11,9, ó. Os caras foram, foram o final de semana inteiro nos pegas aí. É, apavorando, apavorando, apavorando. Melhor para o velho, né? Clóvis Wetter não deu boi para ninguém, aí, ó, faturou, classificou em primeiro e levou, ó. É, é. É, é isso aí, vamos lá. Então, já foi aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Segundo, segunda, aqui, ó. Estritização traseira. Estritização traseira. Os pegas foram, deixa eu ver, quantos caras teve aqui na estritização traseira? Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos ver, vamos ver lá, vamos ver lá. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9 carros. 9 carros. O Luciano, Luciano Agotani, ele é o paralíno, maravilhoso, o Prata, classificou em primeiro com 10, 7, é isso? Com 10, 7. O Gabriel Camargo em segundo, o Gil Trovo em terceiro, Rodrigo Poçoa. Meu, esses opalão, esses opalão da estritização traseira estão cabulosos. Opala e cara, mano, né, mano? É um carro mais lindo que o outro. Meu, é animal os carros, é animal os carros. E quem levou ao melhor, deixa eu ver quem que foi? Foi Gabriel Camargo, não foi? Deixa eu ver, deixa eu ver. É isso aí, ó. Gabriel Camargo. Gabriel Camargo. Então, vamos ver um videozinho dele, né, mano? Vamos ver um videozinho do Gabriel. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Vamos ver, vamos lá. Ó, com um bode, hein, mano? Com um bode. Meu, tem que ver que esses opalão estão empinando. Um pneuzinho radial. A pista estava um espeto, estava um espeto. Ah, que o radial não gruda, isso, aquilo, meu. Meu, uma... Sei quantos pés um carro desse aí, uns 1.200 quilos. Meu, ele estava levantando do chão, mano. Ele levantava bonito, hein? Olha lá, olha lá. Olha os Barnout, olha os Barnout. Se não me engano, a equipe Julieta quase ficou em primeiro, segundo e terceiro. Voando baixo, voando baixo. A galera gosta, né? O palão é o palão, né? É, segundo, setecentos e doze. Vamos lá, dez e sete. É. É, é isso aí, é isso aí. Vamos dando baixo aqui, senão eu vou me perder. Peraí, peraí. Então, vamos lá, vamos lá. Estou aqui no longe. Agora foi STT, né? STT, 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 STT. Vamos ver aqui nos buchichos aqui. Se tem alguém. Aê. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Se tem conversinha. Ó, Gustavo Borg, ó. Gustavo Borg, que já usa a embreagem da Embreagex. Gustavo Guimarães. E aí, Gustavo? Já fez a inscrição pro Paulista aí? Gustavo Guimarães tá do Lelo. Lúcio Gonçalves, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, Alisson Maier, o patrocínio Vini Rodas. Aí, ali é forte, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Romeu Zarbiele. Romeu Zarbiele ganhou o boné do Celso Camargo. Na semana passada, hein? Quem que vai ganhar a embreagem hoje, hein? Ah, o Romeu Zarbiele é irmão do Fábio Zarbiele. Gaúcho, tchê. Gaúcho, tchê. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver que mais... Poxa, aqui eu fechei, mano. Tô ficando cabaço. Vamos lá, vamos pra ir, mano. Oh, foi ferrado. Calma. Vamos acalmar nessa hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. A próxima aqui é a DTC. DTC, quem que apavorou? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. TTC, vamos ver quantos carros teve na DTC. DTC. Vamos ver, vamos ver. Olha o Dalmo. Dalmo lá, da Turbo Action. O Dalmo andou pela primeira vez no Velopark. Teve um probleminha com o pneu dele. Veio com um pneuzinho lá que não se adequava às exigências do Velopark. Aí fez um corre lá, conseguiu lá. O Cabral escolou um pneu lá onde ele ia conseguir um pneu. E aí ele trocou o pneu, foi pra cima e faturou. Deixa eu ver quanto que ele virou aqui, ó. Virou quanto? Deixa eu ver. Virou uma de 11,2, 10,9, 11,0. Isso na classificatória. Na Tamangoni também virou um 10,9. O Fernando Defende também virou 10,9. Tá todo mundo nessa pegada aí, hein? Se não me engano, nos treinos o Fernando Defende virou 10,5. É, ó. Os caras estavam tudo voando baixo, hein? Vamos ver um videozinho, videozinho, videozinho. Vamos lá? Cadê, 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 cadê? Vamos lá. Videozinho do nosso amigo Dalmo, da Turbo Action. Saiu lá de Curitiba. Olha lá, on-board. Agora é que ele fez... Ele era carburado até pouco tempo. Agora enfiou uma injeçãozinha. Olha lá. Tá apavorando, tá apavorando. O carro dele acelera liso, bonito. Vai também, é outro que vai estar no Paulista. Ó, 10,9 é 219 km por hora, hein? É, dá uma apavorou aí, ó. Nossa, aí foi lado a lado, hein? Vai ter uma perdidinha ali. 11,2 contra 11,9. Você viu? Ah! É isso aí, ó. O Dalmo foi constante aí, ó. Andou forte e constante. E levou, e levou. Parabéns, parabéns. Grande parceiro aí, ó. O Dalmo aí. Gente finíssima, gente finíssima, gente finíssima. Então, vamos lá. Dalmo já era. DTB. Vamos ver como que tá o DTB, hein? Deixa eu ver, deixa eu ver. DTB, DTB. Vamos pra DTB agora. DTB na final foi o Wilson versus o... Cadê, 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 DTB, DTB? Ó, o Wilson. Luciano Scariotti. Ó. E quem levou a melhor foi o Wilson. Não deu boa aí pro Luciano, hein, mano? É. Mas pra de consolação, Luciano, vou colocar um videozinho seu aqui com um bode bonitinho pra você, pra você não chorar, tá? Você não ganhou, mas pelo menos vamos passar o vídeo seu, né? 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 Então, boizinho, né? Vamos lá. Ó, e precisa fechar a viseira quando estiver andando, viu? Precisa fechar a viseira, hein, ó. Coisa feia, hein? Tá bonito, capacete simples, ó lá, todo equipadinho, ó. Mas esqueceu de fechar a viseira, né? Então vamos ajudar, né? Ó, lá, 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 lá. Vamos ver quanto gira o carro dele. Ó, sai, na moralzinha, ó. São os nove e pau e meio, né? Oito e meio. São os nove e pau. Esse daí, ó, acho que foi o único que entrou nos nove, se não me engano, no final de semana, hein, mano? Os irmãos Scariote estão dominando o Paulista também, em primeiro e segundo lugar, hein, mano? 1226, o primeiro... É. Ó, pistola aí, pistola aí, pistola. Deu uma lavada naquela pescoceira lá, no colar cervical? Ó, o Claudinei aí. Claudinei procurado também tá aqui, ó. Ó, ó. Ó, ó. É, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ó. Estão compartilhando? Estão compartilhando? Vamos compartilhar aí, hein? Compartilhar. Pra ganhar a embreagem da Embreagex Multidisco, cabulosa. Só que também tem que curtir, hein? Sem moleza, hein? Sem moleza, hein? Vamos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um ano de garantia é a única que é zero, hein? Tudo zero, hein? Não tem nada recol, não, hein, mano? Não tem nada recol, não. O negócio ali é zero, hein? Pra Tobir e tio caramba, hein? Ó, Dona Marisa Camporese forte também. Ô, Dona Marisa, tudo bem, Dona Marisa? Bruno Tozzetti, o Teta também tá aí? Olha lá, ó, o Pistola disse que lavou a pescoceira dela. Isso aí, valeu mesmo, hein? O Juninho tá querendo aquelas fotos lá? Ô, o negócio tá pegando, hein? Tá pegando aí, o pessoal anda soltando as fotinhas aí na internet que tá bom, hein? Ó lá, ó lá, ó lá. Estamos de... Ó, o Alejandro Chances entrou, vamos fazer mais um jabazinho aqui, vamos deixar o jabá aqui pra, né, para garantir o patrocínio, né? Ah, deixa eu ver, hein? Sabrina Lorene, Sabrina Lorene, Sabrina teve um... Soltou um selo do motor no carro dela, vocês vão ver o vídeo dela já, já. E aí lavou a embreagem de óleo lá e ficou patinando, e mesmo assim, patinando, virou oito e oito. E vocês não vão, Fieira, não precisa acreditar em mim, vocês vão ver os vídeos, já que a gente vai colocar já. Vocês vão ver já. Incluo, ó, vamos falar, a DTA é a categoria do momento. Cheio de rojão, cheio de rojão, oito, dezesseis, vinte válvulas tem lá andando? Não sei se teve nessa etapa, mas tem, né? Tem o do Rafa da Motorforte, é vinte, não é? Não o do Rafa mesmo, o Prato. E, meu, todo mundo andando forte pra caramba, todo mundo andando, ó, meu, vindo pras cabeças. Os oito válvulas aí, ó, passando a régua, bonito. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver a Sabrina, vamos ver a Sabrina? Então, vamos lá, vamos ver. A Sabrina, primeira vez que ela andou nos 402 metros aí na DTA, competindo pela DTA, é lógico, né? Ela já tinha andado um monte de vezes, e apavorou, apavorou. Ela teve uma puxada que ela virou uns 200, ela virou 5,7 a 215 por hora. Nessa puxada que ela virou... Ela virou... Eita, peraí. Sem som? Alô, 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 alô? Peraí, peraí. Ixi. Não, fechou. Fechou o som porque eu desliguei aqui, pô. Peraí, peraí. Calma, 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 calma. Aí. Aí, agora foi, agora foi. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá para os resultados, que eu vou falar certinho, para não ficar chutando. Mas, vamos ver, vamos ver. DTA. Aqui é a DTA. Bom, quem ficou em primeiro foi o Dano Saltom, que temos vídeo, temos vídeo, depoimento do Neguinho, o preparador, falando qual foi a fórmula do sucesso. Ó. Vamos falar da, vamos falar da Sabina agora, vamos falar da Sabina agora. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver. Ó, a Sabina. Ó, só para vocês se ligarem, porque o negócio está forte. Ela chegou a virar um 5,7. Ela passou a 226, 201 metros, é isso? Não. É, 226 nos 201 metros, com 5,7. Nessa que ela virou 8,8, ela virou 5,8, 7,2 nos 200, a 201. Ela já perdeu 26 quilômetros por hora. E vamos lá, vocês vão, escutam, eu não vou nem falar muito nesse vídeo, para vocês escutarem e falarem para mim. Meu, patinou a embreagem mesmo. Um monte, quer ver, ó. Se liga, se liga. Na pista, Rogério Mercelio do... E saindo de 1,4 nos 60 pés, praticamente todas as puxadas dela. 8,298, 249 quilômetros por hora. E aí, você vai, né? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Passar a régua em vocês. Já, já. Já, já. Você viu? Estou com conversa? Estou com conversa? O Teru falou que está com um quilo e dois de pressão. Renato, Renato. Estava com mais. Estava com mais. Estava com mais. É. E usa cabeçote. Oito válvulas. Cabeçote da SPA. Oito válvulas. É, ó. Vamos lá. Vamos lá. A Sabrina está falando aqui. Que já patinou de terceira. É. Deixa eu ver. JP também, ó. É. E ela vai vir também no Paulista, hein, mano? Hum. 5'7. 5'7 é recorde, hein? Esse 5'7 que ela virou é recorde no país. Nessan, Rafa, se cuida aí, mano. Hum. Hum. Aí sim. Falar em recorde. Vamos para o recorde. Vamos falar. Vamos falar de um recorde agora mundial. Mundial, hein? Ó, recorde mundial. Rogério Bertelli, da GCR, em competições aí também, ó. Apavorou. Ele já vinha andando bem e já ganhou outras provas no Velopark. Sempre está ali entre os primeiros, indo para a final, caramba, tal. Muito constante. E dessa vez não foi diferente. E dessa vez não foi diferente. É, virou 5'6. E com esse tempo aí, é o oito válvulas, a tração dianteira mais rápido do mundo. Do mundo. Eu não tenho nenhum. Volkswagen é certeza que não tem. E de outra marca também, eu duvido que tenha. Vocês podem me corrijam se eu estiver errado. A Volkswagen era o Sapinho, com 5'740, se não me engano. Com força livre, que é um carro bem mais leve, com pneu maior. Ele já fazia uns quatro, cinco anos, que o Sapinho virou 5'7 em Curitiba. E agora ele virou 5'6, o Rogério Bertelli. E assumiu esse título mundial aí. Vamos ver o vídeo dele? Vamos ver o vídeo dele? Com entrevista, ele sabia. Eu fui falar para ele, ele é? Sou o cara? Eu fui falar para a Turquia, Bertelli vai-se embora. Para fechar a puxada em 981, 280 km por hora. Vamos ver o vídeo dele. Beleza de a puxada do Bertelli, vem para 201, as parciais são muito boas, 8,628 km. Olha lá, balançando lá no final da C&A, hein? Na seleção dianteira, Volkswagen e oito válvulas, mais rápido do Brasil, porque não do planeta. Grande trabalho da equipe GCR no... É o mais rápido do mundo. Mais rápido do mundo. O que sabe que está sendo dianteira mais rápido do mundo, mano? Oito válvulas. Que legal, alcançamos o nosso objetivo, né? Isso aí. Alcançamos o nosso objetivo. Parabéns, parabéns para todo mundo aí, mano. Eu fico apanhando o mundo. Não, mas está aí o resultado, né? E aí, como é que foi a puxada? Não, foi legal. Só no final, que o vento está puxando aqui, o paraquedas ele puxou para o lado o carro. Mas a puxada veio e tem mais um naizinho para dar ainda, já te digo. Ah, é? Já faltou um pouquinho. Então tem mais para vir ainda. Tem mais para vir. Parabéns, vai. Mais uma vez aí. Agradecer a todo mundo aí, o pessoal aí da equipe, a SPA, que deu uma força para nós, o Stumpf, toda a equipe, GCR, FuelTech. Agradecer a todo mundo, né? Todo mundo parabéns. É isso aí, parabéns mesmo. Estou muito feliz. Falou, valeu, falou. Ae, vocês viram, né? Vocês viram, né? Ah, você viu que ele falou que tem um gásinho ainda, hein? Aí vai começar os caras de 16 aulas a chorar e tal, mas calma, vocês estão ganhando ainda, vocês estão ganhando ainda, vocês estão ganhando ainda. E teve o Japa também com um cabeçote normal, que também apavorou, hein? Lá da 3-3-3. O Japa também está andando bem pra caramba. Então não é... É, não é que... Vamos parar de chorar. Vamos parar de chorar. Mas o pai mesmo da categoria, no momento, quem que é? Adriano Salton. O cadetinho canhão. Cadetinho canhão. Virou 8-5 lá duas vezes. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver quanto que era. 8-5 não. Falei besteira. Ele virou uma de 8,582, uma de 8,490 e o recorde 8,472 a 285 km por hora. Então vamos lá? Vamos embora? Com vocês. 8-490, a 10. Essa espinal aí, ó. Golzinho da M&M, estava virando bonito e escapou a quarta, você viu a quarta, uma parada assim, viu? Apavorou, foi melhorando a cada puxada. Não é final, foi a semifinal, na verdade. Parabéns. Chegou o recorde dos 400. E aí, como é que foi a puxada? Bacana, mas dá para nós baixarmos mais um pouco. E aí, como é que... Conta um pouco desse recorde aí. Já era esperado? É, esperado, foi bastante sufrido. A gente teve bastante problema nesse carro. A gente veio sofrendo o ano inteiro. O pessoal vem acompanhando. A gente teve bastante problema de câmbio. Porque a categoria não limita a capacidade da original. A gente tem que fazer bastante adaptação. E fez o recorde no Gaúcho também. Também. Mudou alguma coisa para vir para cá, para os 400, não? Não. Só que no recorde do Gaúcho, a gente quebrou o câmbio. A gente não tinha mais câmbio para dar ultrapassado. Aqui, por enquanto, está andando mal. Depois que o Marcelo pisa, a gente... Pergou para nós aí. 7,2% agora? 5,7%. Já é o melhor tempo também, no 1,2% não? No 1,2% é melhor que o tempo da nossa régua. Mas o Alves tem um potencial bem grande. Tem mais para vir, não? Tem. A pressão está generosa? Dá para falar quanto tem de pressão? O carro passou essa Giga 1,3 e 8. 2,2 de quarta marca. Depois ele recolhe para 3,2 no final. Até mostrei para o Juni, da Espiritura, um amigo meu. Ele não acreditou no vídeo da cabeça. Eu digo, está aqui ou não? Deixa eu olhar aqui e está... Bem legal. O carro é bem animal. Parabéns, cara. Valeu, valeu. Você viu? 3,8, hein? 3,8. Ressãozinha mais ou menos, hein? Agora convenhamos, pessoal. O Adriano Saltão é um baita piloto. Mas para dar entrevista, está a pé, né? Se não fosse o neguinho para me salvar, eu estava na roça, viu, mano? É isso aí. Parabéns, neguinho. Parabéns, Adriano. Apavorou. Está representando aí os GMs aí, filho. E falando em GM também, o Tiririca voltou com o carro do Juninho, que bateu na última etapa aí. Já estava zero, pronto. Andou bem para caramba. Se não me engano, o caso ficou em primeiro, em segundo ou terceiro? Deixa eu ver. Em quarto, em quarto. Virou 8,624 o melhor tempo dele. Quarto. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vamos lá. Parabéns aí, ó. Você viu, meu, tá animal a DTA, né, mano? Tá animal, tá animal. 5,6 dos 200 na próxima? Paulista vai estar problema também, vai estar todo mundo aí, hein? Agora teve uma categoria que, apesar de ter tido um competidor só, o cara andou bem pra caramba, veio lá do Paraná, de Curitiba, o Arthur Balho, da KK Preparações, na TST, na TST. Andou bem, cada puxada foi melhorando o pelo, fechou com 9,93, se não me engano, 9,4, peraí que eu já falo já, peraí, 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 calma aí. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Virou, é isso aí, 9,352. O recorde é 9,2, se não me engano, deixa eu ver quanto que é o recorde. Tem aqui o recorde? Não, não tem aqui o recorde. Mas eu acho que o recorde é 9,2, lá do Wilson. Vamos ver, vamos ver, videozinho on board aí, ó. Os caras representaram, mesmo andando sozinho, andaram bem pra caramba. Vamos lá, videozinho, videozinho, videozinho do Arthur Balho. E aí, qual que é a expectativa pra puxada, depois virar um 4 de 60 pés? A tua expectativa é concluir, né, a puxada virando um 4 de 60 pés. Aí sim, vamos torcer. Valeu. Valeu. Olha o que tem, vai. A gente já percebeu que veio melhor, hein. Ó, aí colocado do lado pro PDB, que é bonito, hein, mano. É apavorado, hein, mano. Peixoto falou, caramba, o cara é minha bota, pô. E aí está, pra confirmar as vitórias de Favendo Peixoto pela Turbo Traseira V, de Arthur Balho pela Turbo Traseira. É, os caras não estão fracos, não, hein, mano. Vai dar um pouco mais de emoção, acho que incentivou o TST, você viu, apavorou, mano. Foi pra cima mesmo. Então vamos lá, vamos lá, propagandinha agora. Propagandinha agora, que eu tenho que pagar minhas contas, né. A Jogo Politeiro. A Jogo Politeiro. É, é isso aí, ó. A G Componente 6, hein. A G está com o lançamento de alavanca pro... Alavanca pro... Fala aí pro Câmbio Doja. Quem pingou aqui, ó. Fabiano Maldonado, camarão. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Então vamos lá, vamos lá. Mais um jabazinho, mais um jabazinho. Vamos lá agora. Toretto, Toretto. Vamos lá, Toretto, Toretto, Toretto. Que está todo bonitão hoje no vídeo de hoje. Deixa eu ver, cadê, cadê, cadê o Toretto? Vamos lá. Boa noite, galera, beleza? Aqui é o Toretto da Toretto Drag Race. Vim trazer umas novidades aí com o Baú do Pascoal aí, nosso grande amigo. A tão esperada Rodavide chegou. JT17, aro 15, beleza, galera? Pesando 6,80 kg. Quem quer leveza essa roda aqui? 6,80 kg, curação 4,100. Tá lá, 8. Tá? A pronta entrega na loja aí, R$ 1.800,00 em 10 vezes sem juros. Temos cabeçote também, ó, pra P. 5 mancal, beleza? 2.0. Cabeçote zero, galera. Sem uso, Volkswagen original a R$ 740,00. Tem o coletor single, aqui, ó, da marca Toretto Drag Race. Pra P, cabeçote, 8 válvulas, unilateral, a R$ 1.200,00. O coletor é sensacional, puta, no fluxo. Temos a pronta entrega, 8 válvulas, 8 lateral. E temos também pra fluxo cruzado, 8 válvulas. Mesmo valor também, galera, a R$ 1.200,00. Paraquedas Sport Machine. Tem uma quantidade grande na promoção, beleza? R$ 850,00, 10 pés. Sport Machine, a pronta entrega aí, R$ 850,00. Coletor de admissão pra Opala 6 cilindros, Expert. A pronta entrega também a R$ 2.490,00, galera. 12 bico, R$ 2.490,00. Fixação por V-Band na TBI. Temos a TBI, temos a curva também. Faça um orçamento pra gente aí, vocês não vão se arrepender. A Toretto Drag Race está na Avenida São Miguel, número 2023, Zona Leste, Vila Marieta. Temos a infinidade de pneu aqui, a pronta entrega também, Rousier. Temos bandejão também, que é novidade, ó, de plástico, tá? Super leve também, a R$ 120,00. Pneu Rousier tem diversas medidas. Tem o pneu DTA, MT também, a pronta entrega. Tudo em 10 vezes sem juros. É isso que você ouviu mesmo. Tudo em 10 vezes sem juros aqui no balcão aí, beleza? Fiquem com Deus aí, um bom vídeo aí pra todos. Se precisar, contate a gente aí no telefone 2621-6676 ou no WhatsApp 7885-056. Abraço, galera, valeu! É isso aí, vocês viram aí, né? Toretão, Toretão, tá com a loja bufando lá, cheia de coisa, cheia de coisa. Certo, certo. Agora, vamos lá, aqui, Toretão, vamos dando baixa, vamos dando baixa aqui, ó. O jabazinho já foi. Ah, agora, ó, final de semana, pessoal que vai ficar aqui, ó, em casa, vai ter Reis Vale Utilaus, hein? Pessoal aqui de São Paulo, quiser andar na provinha tipo rachão, categorias por tempo, tem o Reis Vale Utilaus. Pra quem não conhece, vou colocar um videozinho aí pra conhecer a estrutura do Reis Vale Utilaus. É nesse, não, é nesse sábado não, é no outro sábado, esse sábado não, é no outro. Então, vamos lá? Dia 7, final de semana, dia 7. Deixa eu ver, vamos lá, ó lá, 7 do 10, das 14h às 24h. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Eu conversei com o Wilson lá. O carro vazou, pressurizou a galeria de água ali e empurrou, como se fosse empurrar a junta, na verdade, eu acho que é a orinha ali, né? E jogou água nas rodas traseiras e ele perdeu o controle, né? Olha aqui para o Lauro. Tchau. Tá vendo? Ele joga água e aí se perde na onda. Olha lá, também destaque aí para o resgate, né? Que já estava de olho no lance ali, ó. O carro nem parou, o resgate já estava chegando. Parabéns pelo resgate do Velopark aí, que estava bem atento aí à paulada aí. O protagonista, nesse incidente espetacular, uma quebra de recorde em seguida de um acidente leonardo do Vale, conta para a gente, escreve a sensação do que aconteceu lá de dentro do carro. Que bom estar aqui conversando contigo e que esteja tudo aqui contigo, meu velho. Então, graças a Deus e Deus nos abençoou, saímos bem do acidente, conseguimos bater o recorde. Estamos bem, né? Se Deus quiser, vamos andar de novo e vamos andar para a pista. E sobre a segurança do carro, cara? Fala da segurança do carro. O carro, sem... não tem nem o que falar. O carro é muito seguro. Todos os itens, a gaiola, você vê que não tem nada, não tem um arranhão no capacete. O carro foi feito pelo Thomas de Pauli, um carro muito bem construído, muito seguro. Tanto que estamos aqui bem, podendo falar para vocês aí, agradecer a todos aí. E é isso aí. Meus parabéns porque tu estás aqui conosco e tu és o cara que tem o novo recorde da turma. Vamos trazer a ver uma salva de palmas para o Leonardo do Vale, por gentileza. Ó, o Leonardo, aí o Leonardo que já fez uma propagandinha do Tom para pegar um descontinho no carro novo, né? É, é, é... Deu uma puxadinha de saco no Tom para pegar um descontinho, que nem vai fazer carro novo, né? Mas o Tom trampa bem para caramba. O Tom é... é o cara. O Tom é o cara. Thomas de Pauli, The Pauli Drag Race aí, ó. Fazer carro da hora é com o Tom. O Tom é o cara. O Tom está refazendo o carro do Felipe também. Opa, caiu aqui. É, o Leonardo do Vale está malandro, está ligeiro, está ligeiro. Ele não está nem aí. O cara falou que era motoqueiro. Diz que, meu, motoqueiro, motociclista, né? Andava com moto a 300 por hora. Falou que essa capotadinha aí nem abalou, nem abalou. É o cara, é o cara. Viram aí, não? Agora vamos para uma categoria também que apavorou esse final de semana, que é a... DTA. 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 Celso Camargo, Gervan Dallavalli e o Israel Fontanella. Esses caras aí botaram pânico na categoria nesse final de semana, hein, mano? Vamos dar uma olhada nos tempos aqui, não? Vamos lá, vamos lá. O Fábio Costa também andou bem para caramba, mas fez só uma puxada, foi embora, né? Teve um compromisso. É, deixa eu ver o Anselmo Cep, virou quanto? Virou um sete e nove também. Estava todo mundo ali, hehe. Tinha ninguém vacilando na categoria não, hein? Celso Camargo cacificou em primeiro com sete e quatrocentos e noventa e enfiou um recordezinho, né? Mas... Vamos, 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 vamos ver o recorde, vamos ver o recorde. Tem umas puxadas animais aqui, calma, se liga, se liga. Antes de ver o recorde, se liga nessa puxada do Celso Cujevan. Se liga, se liga no pânico, no pânico. Tchau, 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 tchau. Agora essa daí, os dois, sete e quatro, meu, um do lado do outro, você vê, você vai ver no vídeo o tempo inteiro o biquinho do tal do Jevã ali, ó. Animal, né? E agora vamos ver o recorde, né? Vamos ver o recorde, 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 cadê? Record do Celso Camargo e daqui a pouco tem mais recorde aí, mas vamos ver o do Celso Camargo primeiro. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é A CIDADE NO BRASIL 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 Mas foi tranquilo O carro veio firme na mão Graças a Deus Então se não entortar, vem um pouquinho melhor Isso aí, parabéns Valeu, valeu Aí, vocês viram, né? É, mas o Israel Nessa puxada logo em seguida Ele não bateu o recorde Mas depois, mais tarde um pouco Ele bateu E você vai ver o recorde dele já Antes, vamos lá para mais um jabazinho Um jabazinho Sabe de quem? Isso daqui, para os opaleiros Que estão afim de um kit de injeção Para poder injetar o seu opala Garagem 19 Race Nosso amigo Azulguir Está com uma oportunidade única Somente uma peça Esse daí é o cabeçote SPA Que ele também tem lá Pronto e entrega Cabeçote SPA Falou que está com pressão Agora esse kit de injeção Para o opala 6 cilindros Borboleta em pé De 42 milímetros Acompanha o cornetas e flauta Para 6 bicos E o acionamento também é completinho Ó Apenas Apenas 1.350 reais Mas é ó É só uma peça Que ele vai vender nesse preço aí Então ó Se liga Se liga nesse kit ó Clite de tripla de injeção Para o opala 6 cilindros Borboleta em pé De 42 milímetros Com corneta Flauta e acionamento Por 1.350 reais Certo? Cobiçou? Cresceu? Então lá 44 30 31 1997 Garagem19racing.com.br Quer falar com ele pelo zap zap? Quer ligar no celular? 44 99 109 9665 Gazuguir Garage19racing Ó E o cabeçote SPA Esse que fez bonito No carro da Sabrina Do Rogério Bertelli Ele tem a pronta entrega Pressão Liga para ele lá Faz até em 12 vezes Em 12 vezes Quer comprar um cabeçotão? Em 12 vezes? Você vai lá no Garage19racing Que ele Ele tem a pronta entrega É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Carlão arrancar da Vale Também Vai estar lá no Paulista É O Celso falou que vai pegar Isso aí Celso Não dá boi não Não dá boi não Vai para cima Vai para cima Deixa eu ver Deixa eu ver Matos Preparações É Também está aqui Está todo mundo aqui Na parada Luiz Vidal Vamos ver Vamos ver Pessoal aí Que sentiu falta De alguns vídeos Aí O Felipe Está trabalhando De noite Não é fácil Você editar Trocentos vídeos Então ficou faltando Turbo B Mesmo A final da Turbo B Não deu tempo Pedimos desculpas Em nome do Dragster Brasil Mas o Felipe Está na correria O homem está Ó Fazer isso daqui Para mim Já foi um milagre Meu O Felipe Trabalhou para caramba Aí Certo? E fica ligado Entra no nosso canal Curte lá Aperta o sininho Do Dragster Brasil Lá no YouTube A gente está colocando O vídeo toda hora Toda hora Se marcar já tem vídeo Que você não viu aqui Que está lá Então Entra lá Fica ligado Porque Felipe está A todo vapor Trabalhando lá Certo? E agora Vamos lá TTA 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 Vamos ver O recorde Que ficou Nas mãos De Israel Fontanella TTA Será que a TTA Vai chegar no 7169? Eu acho Chega rápido Chega rápido O Gevan Não está dando Boa não Falou Os caras do Julieta Estão com os dias contados Ele não falou Mas vamos agitar O Gevan Colocou o câmbio De cinco marchas Deu uma Pastou um pouquinho Para conseguir acertar Mas foi Foi achando O caminho Achando o caminho Está vindo Está vindo Será? Virou 7-4 baixo? Está vivo Está vivo E com As cartas na manga Que câmbio de cinco marchas Lá Foi a primeira Que colocou E aí Celso O que nós Vai fazer? O que nós Vai fazer? Qual o plano? Qual o plano? É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Record do Fontanella O que nós Vamos lá RECORD 7407 RECORD 7407 RECORD 888 RECORD 888 RECORD 988 O que é isso? 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 Não tem palão! O palão não tem mais? Acabou, o palão? Do Diego Buzzatto. Calma, gente, calma, gente, que ele vai uma vez. Vou falar pra vocês ... ele vai свою demanda agora. E o bicho vai pegar. O bicho vai pegar. Ah, tá vendendo e tal, bovã. Mas eles estão armando uma. Os caras amantes do Chevrolet. Hum, o bicho vai pegar, hein? E a caravana dos dos irmãos está vindo também, seis cilindros. Tem o Fernando Leme também, que acabou de sair do German hoje o carro. Hum, hum. Seis cilindros, oito Chevrolet. Ou o V8 Ford. Hum, esse o bicho vai pegar, hein? Ayrton GM, V8 na TTA agora? Cadê? Cadê? Pode vir, pode vir com os caras. Ali, ali é... Ali o V8 vai sofrer, viu? Seis cilindros estão dominando ali e não estão dando apoio, não. Pode vir, pode vir. Não adianta, mas não, o Guzato não saiu, não. Ele só está se armando, só está se armando. Vem coisa nova aí, bonita. Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, agora, agora dos V8, vamos aos quatro cilindros aí, ó. O voo que esvaguei em tração dianteira mais rápido do planeta. De novo, de novo, de novo. Tiozinho, já era o dono da marca. Deu mais uma carimbadinha no currículo. Vamos lá. Tiozinho, Sapinho Campos, apavorando. E aí, qual a expectativa para a puxada? Olha, a expectativa é boa. Se não der nenhum problema, eu acredito que vai virar um tempo legal. Vamos tentar aí, tem que pôr na pista e ver o que acontece. Vamos lá, na torcida dos sete segundos. Valeu, pessoal, obrigado aí. Valeu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Boa, 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 Boa. E aí, tiozinho, mais uma aí, tiozinho. Maravê, parabéns. E aí, tiozinho, como é que foi a puxada? Foi legal, eu senti assim aqui na largada, um pouquinho, parece que não foi tanto, depois o carro começou a crescer e aí veio legal lá pra cima. Parece que a largada, ele deu uma fofadinha, não sei. Então, quer dizer que tem mais uns gole ainda pra vir, sempre tem, né? Parabéns, tiozinho. Eu faço quase, obrigado. Entendeu? Quer ver? Tiozinho apavorou, tiozinho apavorou. Isso porque ele falou que deu uma choxada, hein? Imagina se o negócio não der choxada, hein, tiozinho? Aí que ferrou, hein? Agora, vamos lá, outro cara que apavorou, que apavorou. Gente finíssima. Meio novo, meio novo na arrancada, mas que tem a velocidade no sangue. É o nosso amigo Brian, nosso amigo Brian, agora pela equipe Julieta, virou temporal na força livre traseira. Meu, que tocada, hein, mano? Brian, vocês vão ver a puxada desse cara. Meu, 7-7 duro. Vamos lá, força livre traseira, Brian. Vamos lá, força livre traseira, Brian. Vamos lá, força livre traseira, Brian. A equipe vem, recorde aí para o Brian sensacional, 7,701. Recorde! 7,701, quase 7,6. Acabou com tudo Obrigado senhor 7,765, 4,9 Cara, te agradecer Primeiramente a Deus E essa galera da Julieta Que os caras são fodas Meu Deus do céu E como é que foi a puxada? Conta pra nós aí Cara, o carro é perfeito Não puxa pra nenhum lado Uma mão no volante só E vai embora E aí, você achou que vinha a recorde mesmo ou não? Como é que foi a puxada? Cara, eu só pensei em fazer o que eu tinha que fazer Então... E deu resultado Parabéns, parabéns, parabéns Valeu, obrigado Toda a festa com todos os pênaltis Vamos te trucidar o recorde com o seu chevete Olha que a sorte Vai vira aí O que eu falei? O que eu falei? Aí, já apavorou, apavorou Deu boi pra ninguém É, e agora o Zé Louquinho Que era o dono do trono anteriormente Aí vai correr Não vai deixar quieto não Ele tava lá Ficou só Falou, ah, deixa ele Deixa ele É Esse carro aí foi totalmente refeito Pelo Tom De Paulo e Drag Race Vamos fazer até um jabazinho Ó, ó, ó Cadê, cadê? Ó, ó O carro inteirinho foi refeito pelo Tom Primeira prova do carro Primeira prova pela equipe Meu Carro, meu Ih, ó Apavorou, hein, ó Brian Johnny Zonta Gabardo Esse é o cara Vamos lá Agora na ProMode Vamos ProMode Já já tem o KK Vamos na ProMode Já já tem o KK XTM Então ProMode ProMode Deixa eu ver quanto que o Coisa virou Aqui, peraí Acho que virou quase no 5 e 9, hein, mano Quer ver, ó O Jader andou sozinho também Mas Não deixou de acelerar, não Deixa eu ver Ele virou uma de 6 e 0 Que eu vi Eu vi Não tô louco, não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá É mesmo? Ou não? Eu tô louco Ih, será que eu tô louco? Tô vacilando Deixa eu ver Deixa eu ver Final É, não sei não Acho que ele virou de 6 e 0, mano Depois vocês me acham aí Certo? Tô muito louco Ah, beleza Mas, ó Se liga Nessa puxada Do carro Do carro dele empinando Lá nos 200 metros Meu Tipo A imagem gringa mesmo, hein Deixa eu ver Vamos lá Tá, vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá 6 e 0 Não tô louco Ah Olha só Uma empinada Imagina, hein Olha lá Olha lá Olha Olha Meu Deus Tá bom, oi Calma, calma, calma Calma, calma Tá caindo aqui Não dá calma nessa hora Eita Eite Aqui Eita Agora vamos lá Pro cara Aqui não foi um recorde Não foi recorde da categoria Não foi recorde mundial Mas Entrou pra uma lista mundial O nono carro Quatro cilindros Mais rápido do planeta Cacá da Urd Eletrônica By Pancho Meu patrocinador Cara Trampa demais Se liga Se liga Se liga Ó E lembrando, hein Semana que vem No Dragster Brasil Vai ter Matéria Do carro do Cacá Com todos os detalhes De mecânica De elétrica Falando tudo que tem Tudo que foi feito Semana que vem No Dragster Brasil Matéria escrita Pelo Felipe Esturion Então fica ligado Semana que vem Ó Entrou pra lista Esse carro Que vocês vão ver agora Entrou pra lista Dos carros Quatro cilindros Mais rápido Dos dez Mais rápidos Do planeta Ele está em nono lugar Nono lugar E vai melhorar, hein O Cacá Durante o final de semana Ele estava O carro não estava Indo reto Ele foi dando Um tapinha Na suspensão Vocês vão ver ele falando aqui E conseguiu achar Os seis Seis centos e noventa e não Vamos lá Vamos ver a puxada Olha que delícia Seis centos e noventa e não É o gol 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 En Selva 6,699, parabéns, mais um recorde. Valeu, obrigado. Fala aí, como é que foi a puxada? Foi boa, cara. Como é que tá aí sendo o final de semana? Tava passando, raspando toda hora. Eu sabia que na hora que eu fosse uma inteira, ia dar o recorde. Tinha certeza, assim. Aí, essa daí largou, eu senti, nossa, agora tá retinho. Tinha acabado de dar um ajustinho na suspensão pra ele ir mais reto. Valeu, caralho! Uhul! Olha que é pra ser! E aí, dá pra melhorar um pouquinho, sempre dá, né? Dá, dá, sempre dá, um pouquinho sempre dá. Parabéns, Cacá. Valeu, cara, valeu, Pascoal. Obrigado, meu, obrigado. Valeu, parabéns, Cacá. Valeu. Aí, Cacá, parabéns, Cacá. Toda a equipe Cacá Daúde Racing. Punch Electric City, nosso patrocinador, que participou desse upgrade aí pra essa nova fase do Cobalt XTM do Cacá Daúde. E os dois irmãos aqui, o Cris aqui, ó, já deu, já deu o seu ar aqui, ó. Falou que tá vindo com a XTM, tá vindo com o Camaro. Hum, tá vindo com o Camaro, motor seis cilindros. Hum, o bicho vai pegar, hein? É isso aí, Cris, vem pra cima aí, não dá pra ver os caras, não. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui, ó. Lembrando, lembrando que dia 13, 14 e 15 tem o Paulista de Arrancada no Race Valley. Inscrições estão abertas, são limitadas e tem um desconto para os 50 primeiros aí. Então, pessoal que ainda não fez inscrição, acelera, faça sua inscrição direto no site, já pode pagar direto no site mesmo, esqueminha da hora, certo? Então, pessoal, pessoal que compartilhou aí, vai concorrer. Semana que vem eu faço sorteio da embreagem, vou cortar todos os papeizinhos aqui, vou fazer ao vivo, aqui não tem chuncho não, é tudo direitinho, certo? Então, nos vemos na semana que vem, pessoal. Falou, muito obrigado, desculpa a demora, hoje o programa durou 1 hora e 40 minutos, mas vocês estiveram comigo aqui durante todo esse tempo. Muito obrigado, até a próxima. Valeu, um abraço. Falou, valeu.